Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Aurici e você está no canal do Contra Fluxo. Nós somos seres emocionais. Embora nós possamos avaliar perfeitamente uma situação de forma racional, mas é sempre o nosso coração que assume o controle, em primeiro lugar. Então, se algo nos afeta a ponto de sermos dominados por uma emoção intensa, é muito provável que, no início, nós nos induzimos a agir de forma irracional, sendo que a lógica e a razão virão apenas depois. Mas imagine que você consiga desenvolver ainda mais a sua intuição. A ponto de atingir um nível de consciência suficiente para que o momento em que você perde o controle passe a não mais existir. Mas atenção, eu não estou dizendo que é uma questão de não sentir mais nada. Não é isso? É uma questão de se deixar atravessar pacificamente, de estar em paz consigo mesmo e de agir de acordo com seus valores profundos, mesmo quando a vida parece difícil. E, para avançar concretamente nessa direção, eu sugiro que você ouça o discurso inspirador de Eckhart Tolle. E nós nos reencontraremos logo depois para compartilhar um exercício prático e muito eficaz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho, de compartilhar, de comentar. Vamos fazer crescer a nossa comunidade. E lembrando também que o nosso clube de assinantes de assinaturas, lá na plataforma Hotmart, está superativo, tá? Esta semana já foi postado o terceiro episódio da série Reconectados, do Dr. Joy Dispenza. Pessoal, esta série é maravilhosa. Ela equivale a um curso completo. Para quem tiver interesse, é só clicar no primeiro link aqui na descrição deste vídeo. Agora sim, vamos ao vídeo. As emoções devem ser aceitas e reconhecidas como tal. Toda emoção que surge em você é algo que você deve estar consciente de uma forma que você pudesse dizer. Aqui está ela, a emoção. O que é surpreendente é que quanto mais você vive na aceitação do momento presente, menos emoções negativas você experimenta. Pois a maioria das emoções negativas surge da não aceitação das coisas como elas aparecem no momento presente. Algumas emoções ainda podem estar presentes, mas você raramente sentirá emoções negativas. Elas ainda podem surgir, mas serão efêmeras. Essas emoções não encontram mais um lar em você. Eu, particularmente, não lembro da última emoção negativa que eu tive. Eu não me lembro da última vez que eu estive com raiva. Vou ter que pensar. Como não me lembro, ela não deve ter durado muito, mas pode acontecer. Ela foi efêmera, porque a mente não a manteve viva. A emoção vem e a emoção desaparece. Eu certamente senti uma profunda tristeza quando meus pais faleceram, com cinco meses de diferença. Ambos morreram no mesmo ano, apesar de viverem em países diferentes. Eu fui ao funeral da minha mãe no verão e então, de repente, meu pai morreu no outono. E eu fui ao velório do meu pai e vivenciei essa tristeza. Chorei várias vezes. Eu me sentei ao lado do corpo da minha mãe, do meu pai. Ficou claro para mim que havia uma emoção, uma dor. Havia uma dor emocional. Mas também ficou claro para mim que havia uma paz profunda por trás dessa dor, que é o que descrevi ontem, ou talvez em outro momento. Essa paz era como a dimensão transcendental, como o sorriso do Buda ao fundo. E isso vem da aceitação. E através da aceitação, isso acontece mais rápido e mais fortemente. Quando você aceita algo, as emoções estão sempre na superfície. E você aceita essa emoção e então há como uma paz em segundo plano. São duas coisas que, quando as mencionam, elas parecem quase incompatíveis. Mas elas estão completamente ligadas. Mas sem essa dimensão transcendental, isso se torna uma experiência devastadora. E sem essa consciência de aceitação, há mesmo pessoas que carregam a tristeza do luto, de uma pessoa próxima recentemente falecida. Essas pessoas que carregam isso, elas carregam não só por meses, mas às vezes por anos. Porque com a falta de consciência, a emoção é continuadamente revivida. A emoção é constantemente alimentada pela atividade mental. E então você pensa em todas essas memórias, em todas as coisas que desapareceram, em todos os momentos que passaram juntos. Três anos depois da morte dessa pessoa, você ainda chora à noite porque se lembra de todos aqueles momentos. E tudo se foi, tudo se dissolveu. E você se mantém continuadamente devastado. Isso se torna desfuncional. E isso acontece porque não há consciência suficiente dentro de você. E é nesse momento que a emoção encontra um domicílio em você. É como se a emoção começasse a pensar. Ah, na verdade eu gosto de estar aqui. Na verdade, ela é incorporada ao seu corpo de dor, de sofrimento. E você sofre continuadamente da mesma emoção. Enquanto em uma pessoa consciente, a emoção teria tido um certo tempo de vida, como uma tristeza que aparece e depois se transmuta. No meu caso, às vezes eu ainda olho para as fotos da minha mãe e do meu pai. Quando minha mãe morreu, no espaço de poucos dias, eu tive que me desfazer de todos os pertences dela. Pois ela morava na Europa e eu só podia ficar lá por alguns dias. Então, eu só consegui salvar alguns itens para trazê-los de volta comigo. Um era um tapete e o outro era um pequeno relógio que ela tinha há 30 anos. O relógio é elétrico, mas há essa engrenagem que imita um movimento rotativo. E quando eu visitava minha mãe, uma vez por ano, eu ouvia esse relógio no quarto onde ela dormia, na casa dela. Eu podia ouvir o tic-tac daquele relógio no Natal. E agora eu tenho esse relógio na minha casa, pois ele ainda funciona. E esse relógio para mim é uma lembrança da minha mãe. Quando eu olho para ele, quando eu escuto, o tic-tac é a memória da minha mãe. Mas é também um símbolo da impermanência de todas as formas de vida. E um lembrete de que quando você aceita a impermanência de todas as formas de vida, isso se torna mais profundo dentro de você. Porque você vê como tudo é efêmero. E de repente, você se torna mais profundamente consciente. E esse pequeno relógio que faz tic-tac, tic-tac, simboliza para mim um movimento do tempo. Mas entre cada tic-tac há esse silêncio, que é a dimensão atemporal. Portanto, este relógio é muito mais do que apenas um relógio para mim. E quando eu olho para este relógio, eu já não sinto mais emoções dolorosas. Essas emoções se foram, partiram. Eu não sinto emoção dolorosa olhando fotos da minha mãe ou do meu pai. Eu sinto uma paz profunda e uma forte consciência da efemeridade de todas as formas de vida. É uma coisa muito bela, pacífica e profunda. Na presença dessa consciência, algumas emoções são naturais e perfeitamente aceitáveis. Pois elas têm um tempo de vida relativamente curto. Elas não se estabelecem permanentemente em você. Quando alguém te deixa com raiva, ou quando alguém te ofende, ou quando alguém faz algo com você, ou tira algo de você, você pode ser vencido por uma reação de raiva. Essa reação de raiva tem um certo tempo de vida. E se você está consciente disso, e imediatamente você percebe que está com raiva, a emoção está presente. Você está com raiva. Você pode até gritar sobre o efeito dessa raiva. Mas quando você toma consciência disso, ok, a raiva está lá. Você se torna consciente dessa raiva diretamente. E isso abre um espaço para que ela não possa mais se instalar permanentemente em você. E a emoção pode, então, finalmente ser transmutada. Aceitar a presença de uma emoção para se libertar dela pode parecer contraintuitivo. Mas é um ensinamento fundamental. É verdade. Porque sem essa aceitação, a nossa mente entra espontaneamente em um estado de luta. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos sentir um sentimento doloroso. E nós não queremos que essa emoção se instale em nós. Então, intuitivamente, uma parte de nós começa a resistir. Como nós não queremos esse sofrimento emocional, Nós bloqueamos as emoções como se quiséssemos impedir que elas existam. Mas esse bloqueio alimenta uma mente de luta. E embora nosso desejo mais profundo seja que a emoção saia, que ela não se instale, o que deveria ser uma emoção transitória e efêmera, Ela evolui e se torna um sentimento. E depois um humor. E talvez um temperamento ou mesmo uma personalidade com a qual nós nos identificaríamos. Um pouco como se o sofrimento se tornasse um parceiro de vida ao qual nós estaríamos ligados. Esse apego à dor é como uma espécie de fusão. Ao conviver com essa dor, Nossa mente se funde com o sofrimento. Sim. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de fusão cognitiva. Você se identifica totalmente com o sofrimento. Como se você fosse um com ele. Então, para se livrar dele, do sofrimento, o primeiro passo é aceitar sua presença. Começar a fazer as pazes com seu coração. É natural ser afetado por uma situação. E se ela for difícil, é normal sofrer com ela. Sim, é verdade. Mas imagine que o seu coração é um pouco como um canal pelo qual as emoções passam. Imagine isso. Se uma emoção atravessa você e você entra em resistência, o canal é bloqueado. E a emoção se instala. Então, ela se torna um sentimento, um humor, etc. Mas, se você aceitar sua presença, a emoção, por natureza, é efêmera. E ela só passará e irá embora. Sim. Se você não a alimentar com pensamentos sobre ela, se você não lhe der mais energia, ruminando-a o tempo todo, se você não tomar uma decisão lamentável sob o seu controle, então ela desaparecerá naturalmente. Pode ter certeza disso. Mas, na maioria das vezes, não é isso que fazemos. E, ao reprimir, camuflar, atenuar, ou mesmo ignorar as emoções, isso tudo faz com que as nossas emoções se tornem verdadeiras brasas. Elas nos consomem por dentro até explodirem, como um vulcão que borbulha antes de destruir tudo ao seu redor. É isso que acontece. É claro que não se trata de aceitar situações inaceitáveis. Não é isso. No início, o certo é primeiro uma questão de aceitar e sentir as emoções em resposta a essas situações para parar essa luta interior. E aqui, o Eckhart Tolle nos dá um conselho fabuloso. Lembre-se que ele falou sobre você se tornar mais consciente. Vocês lembram disso? E, em seus ensinamentos, ele muitas vezes evoca a noção do corpo interior. Em essência, ele convida você a se conectar com o seu corpo, porque é dele que virá a consciência mais profunda. Ao trazer sua atenção de volta para o corpo, você se afasta das narrativas ilusórias de sua mente. aquelas narrativas que alimentam muitos sofrimentos. E você retorna ao momento presente. Sua mente se acomoda onde o seu corpo está. E, quando isso acontece, você recebe seu poder de volta. o poder de ver as ilusões, o poder de se libertar do sofrimento, o poder de se despertar. Imagine que é possível se tornar mais consciente, mesmo quando você está vendo este vídeo. Eu não sei em que posição você está, mas você ouve a minha voz. Eu não sei onde você está, mas você pode me ver. Eu não posso sentir a sua presença, mas você sente o seu corpo. E se você colocar a sua atenção na sensação que está em suas mãos, então você pode sentir a presença da vida em suas mãos. Você pode sentir uma variação de temperatura, um arrepio, pulsações, um movimento. Talvez um micromovimento. E, quando você sente isso, significa que sua mente se torna consciente do campo de energia sutil que habita seu corpo. e se você estender sua atenção para outra parte do corpo, então, seria como sentir essa energia se expandir dentro de você. você sente a vida em seus braços. Você sente a vida em seus braços, 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 em seus braços. Então, quando você se concentra em todo o seu corpo, é como se você estivesse despertando o seu corpo interior, ou seja, esse campo de energia que vive dentro de você. E se você fizer isso na próxima vez que uma emoção te perturbar, enquanto uma situação te irrita, te chateia, te machuca, será como que, de forma consciente, você decidiu perder o interesse pela narrativa da sua mente para voltar ao momento presente. Será como recusar a luta contra seus sentimentos para aceitar plenamente a presença. Será como deixar de ser hipnotizado por pensamentos impulsivos para entrar em contato com o que há de mais profundo dentro de você, que é o seu corpo interior. E então você verá que a emoção, quando não é retida, ela simplesmente só passa. E você verá que o seu corpo, tal como um canal, se deixa atravessar e você experimentará o fabuloso poder que a presença oferece à sua mente. Tá bom? Tente isso. Não custa nada. Muito obrigada por hoje e até o próximo vídeo.